Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um videozão de GTA Online, né galerinha? E galerinha, no vídeo de hoje eu vou tá trazendo aí a 16ª localização do baú de farrapos pra você tá pegando o traje do pirata, mano, tá? Por que, galera, que eu tô trazendo a 16ª... Mano, meu boneco tá bugado, tá? Por que que eu tô trazendo a 16ª localização somente agora, galera? É porque, mano, a de ontem, que seria a 16ª do dia... do dia 10, não deu de trazer, cara, porque o meu bugou, mano. Simplesmente não aparecia a nova localização, certo? Então ficou um baú pra trás aí e futuramente depois eu coloco aí, quando aparecia novamente pra mim, o meu bugou. Igual muita gente tinha falado que tava dando esse problema aqui. Você vinha aqui no inventário, né, e não saía do 1 barra 1. Igual tem um rapaz, tem um inscrito nosso que tá falando isso, que não saiu dele do 1 barra 1. O meu tava assim, cara, não sei o que aconteceu, não sei se foi minha internet, não sei se foi o meu jogo, simplesmente ele deu esse problema também, cara. Ontem não saiu. Aí eu esperei 24 horas, que eu tinha pegado outro baú, e agora apareceu ele aqui pra mim, tá? Então esse aqui vai ser o 16º, apesar dele ser o 17º, mas é como colocar com o 16º, ok? Então, cara, eu nem enrolei, nem fiquei muito distante da localização, já vim direto pra localização pra mostrar pra vocês aqui pra não ter problema, beleza? Ó, você vai abrir o mapa aí, a 16ª localização, ela tá bem aqui, ó, bem aqui nesse trenzinho aqui, ó, nesse buraquinho, tá? Aqui já teve um bem aqui, já teve um bem aqui, e agora tá tendo esse bem aqui, tá? O de ontem, cara, do 16º, ele estava localizado, deixa eu lembrar, deixa eu lembrar, era por aqui assim, ó, acho que era aqui, se não me engano, tava bem por aqui assim, ó, tá? Aí o de hoje, que é o 16º, ele tá nessa posição que eu tô aqui, bem próximo, tá? Ó, aqui é aquela oficina lá de paleto, certo? Ó, a oficina mecanica aqui, a gente tá em, a gente tá na entradinha do Monte Schillage, pra perto de paleto, ó, aqui já é paleto, certo? Aqui é paleto, e aqui, ó, bem aqui nessa pontinha aqui, nesse quadradinho aqui, você vai vir aqui, e aqui que vai tá a localização. Por isso que eu nem fui muito longe, porque eu tinha que explicar primeiro aí pra vocês, pra não enrolar muito, eu já vim direto pra cá. E agora vamos logo lá pegar ele, mostrar pra vocês onde é que vai tá, vocês podem me descer por aqui, ó, aqui da marca do carro que eu desci agora, E aí, beleza, ó, esse aqui tá fácil, ele tá aqui perto desse, desse tipo um pierzinho que tem aqui, ó, tá? Só você vir aqui, ó, ó lá ele ali já, ó, esse tá bem fácil, tá? Então galera, já vai deixando aquele likezão aí, se você ainda não conseguiu pegar o set, Paul, continue pegando na sequência, que logo logo você vai completar o set, vai poder desbloquear a roupa do pirata, né, do The Frontier. Então essa é a localização, deixa eu até colocar aqui minha roupa do pirata aqui, ó, Ó, essa aqui é a roupa que vocês vão pegar, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, cadê? Essa aqui é a roupa do pirata que vocês vão tá pegando, beleza? Então, deixa eu fazer aqui a turma aqui, ó. Aí, ó, bem aqui assim, ó, a localização, beleza? Deixa eu tirar o print, ok, tirado, vamos coletar ele. Pronto, eu coletei. No meu caso, esse é o décimo sexto, né? Acho que o sexto talvez vai conseguir antes, beleza? Então é isso, galerinha, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, galerinha, se possível, cara, passa lá no canal do meu filho, tá? Dá essa força aí pra gente. Estamos perto de bater os 100 seguidores aí. Só depende de vocês aí pra vocês darem essa força pra gente aí, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e... E eu fui. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.